Tem seis processos, 48.500, 11.49, 2013 e 24. Resultado da audiência pública número 12 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para análise da proposta de alteração da data de aniversário tarifário contratual da Ampla Energia e Serviços S.A. Diretor-relator, doutor Romil Domizete Ufino, informo que há pedido de sustentação oral. Em 14 de fevereiro de 2013, a Ampla Energia e Serviços S.A. solicitou postergação da sua data contratual de reajuste e revisões tarifárias do dia 15 de março para o dia 30 de junho. Para tanto, sustentou que o pleito levaria em consideração benefícios para a sociedade, tais como redução da conta final a ser paga pelo consumidor devido à queda do consumo e mecanismo que mitigam o reajuste tarifário. Com base na análise preliminar, na nota técnica 053 de 2013, de 22 de fevereiro, da SRE, a ANEL abriu audiência por meio de intercâmbio documental no período compreendido entre 27 de fevereiro e 8 de março de 2013, a fim de colher subsídio a essa proposta. Por meio da nota técnica 059, do dia 8 de março também da SRE, apresentou sua análise quanto à alteração da data contratual de reajuste e revisão da Ampla após avaliação das contribuições recebidas na primeira fase da audiência pública. considerando que a Ampla manifestou-se no processo e obteve da ANEL o adiamento de seu reajuste tarifário por 30 dias e, tendo em conta o advento do decreto 7.945 de 2013, retirei o processo da pauta de 12 de março de 2013, assim, aprovou-se a resolução homologatória 1487, que prorrogou a vigência das tarifas da Ampla por aqueles 30 dias. Na sequência, foi reaberto o período de contribuição da AP, exclusivamente por intercâmbio documental, no período compreendido entre 21 de março e 4 de abril de 2013, em que se discutiram na manifestação da Ampla e de seu Conselho de Consumidor os seguintes assuntos. Então, o primeiro diz respeito à variação sazonal do consumo de energia no mês de junho. A Ampla, em resumo, alega que a alteração da data permite que a conta do consumidor se mantivesse estável por se tratar de um período com baixo consumo, considerando o aumento já esperado no IRT de 2013. Ou seja, o aumento da tarifa no IRT seria compensado por um menor consumo e a percepção do valor final seria uma percepção de uma estabilidade. Já o Conselho de Consumidor questiona a posição da Ampla, já que a tarifa é válida por um ano, e o que ocorre é que, nesse momento, estaríamos mascarando, no termo utilizado pelo Conselho, o reajuste em função do consumo, o que não seria um benefício efetivo para o consumidor. Outro tópico diz respeito à tarifa de uso do sistema de distribuição, do uso da LARD, que a Ampla paga para a LARD. Então, a Ampla justifica a alteração da metodologia de cálculo, de modo que passe a valorar somente os ativos dedicados pela Light para o atendimento do mercado consumidor da Ampla. Alego o Conselho que, ainda que a decisão seja favorável, a metodologia proposta não se aplica ao terceiro ciclo, pois as regras para esse fim já foram aprovadas e aplicadas a todas as concessionárias. Outro tópico diz respeito ao cálculo de componente financeiro. A Ampla alega que postergar o reajuste tarifário de 2013 e a revisão de 2014 provocaria os seguintes efeitos a serem compensados por componentes financeiros. Um, perda de receita de março de 2013 a junho de 2013, pela postergação do reajuste tarifário nesse período. Maior ingresso de junho de 2013 a março de 2014, devido a provável maior IGP-M a ser utilizado no reajuste de junho de 2013. Três, diferença tarifária de março de 2014 a junho de 2014, pelo adiamento, nesse período, dos efeitos da revisão tarifária. O Conselho alega que o uso dos componentes financeiros para amortizar valores já se mostra ineficiente, pois a base econômica não é afetada. Assim, ao se encerrar a origem desses valores em prol dos consumidores, haverá um efeito chicote. Outro aspecto, que é a alteração da data base para 30 de junho de 2013. Solicita-se que, no caso da Ampla, que o IRT permaneça em 30 de junho e que se faça também a alteração da data contratual da empresa suprida, Energiza Nova Friburgo. Sobre esse ponto, o Conselho não comentou. E o último ponto, que aporte da CDE para pagamento da CVA de 2012. Quanto aos efeitos do Decreto 7.945, de 8 de março de 2013, a Ampla solicitou que fossem antecipados, desde a data atual, os efeitos da compensação da CVA Energia e do encargo de serviço de sistema pela CDE. O Conselho comenta que entende que não há necessidade da prorrogação da data base, pois há concessionárias que já estão sendo beneficiadas pelo novo decreto, como, por exemplo, a RGE. Na análise dessa argumentação, a SRE entende que, embora tenha sido apresentado o cálculo de componente financeiro que neutraliza os efeitos decorrentes da alteração da data contratual, não há nenhum fato novo que justifique a alteração da data base da Ampla. No entendimento da SRE, previsto na nota técnica 100-2003, de 8 de abril, todos os pontos já foram amplamente discutidos nas duas fases da audiência pública e, por isso, recomenda-se que seja mantida a data contratual. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Alves de Melo Franco, representante da Ampla Energia e Serviços S.A. Bom dia a todos. Então, vou fazer um rápido esclarecimento aqui, mais um depoimento de esclarecimento, pelo que a gente nota que houve muito desentendimento da proposta da Ampla. Pode passar, por favor. Eu passo aqui. Bom, primeiro a gente mostra qual é o problema que nós temos. Então, esses aí são os dados do reajuste da Ampla, calculado pela SRE, em março de 2013, cujo que a gente quer realçar, que é um reajuste em que o grande componente dele é de pagamentos de geração térmica e outros componentes que não são a parcela B, a parcela da distribuidora. A parcela da distribuidora impacta o reajuste em 3,84 e esse reajuste é de 11,11 o percebido pelo consumidor. Na realidade, esse reajuste vai ser de 12. Esse reajuste, ele tem como componentes, a gente pode ver, e esse reajuste está sendo feito, já considerado todos os efeitos do decreto, que já reduziu esse reajuste em 5%, senão esse reajuste ia ser 17, quase 18%. O decreto já veio retirando itens do reajuste que equivalem a 5%. Não resolve ainda uma situação de exposição involuntária da concessionária, cujo impacto previsto é de 180 milhões, que não está sendo contemplado em nenhuma ação do decreto ou do reajuste tarifário. Quer dizer, esse é um custo que a empresa vai incorrer durante o ano de 2013 e vai impactar o reajuste, a revisão tarifária de 2014, ou seja, já começando essa revisão tarifária com um patamar mais ou menos de 6% reajuste em 2014. Se assim a gente vai crescer no GPM em 2014, nós estamos falando que em 2014 nós já vamos partir de uma conta de 10% a ser colocada no reajuste tarifário. Nós temos componentes como custo variável das datas térmicas que estão nesse reajuste, com a previsão de preço em torno de R$ 208, R$ 240 milhões, que representa 8%, a exposição involuntária, que já está sendo considerada nesse reajuste, a exposição voluntária de 2012, que dá 12%, e o custo da light, que a gente paga lá pelo sistema da light, que a gente vai ver, que representa mais 1%. Todos esses sistemas a gente entende que poderia ter tido, o tempo poderia permitir um avanço, de tal forma tirasse esse impacto do consumidor da ampla. E esse foi o motivo da nossa proposta de alteração da data. A próxima, faz favor. Bom, quando a gente olha o reajuste da ampla, hoje o reajuste da ampla é 15 de março. Ele é coincidente com o pico de consumo. Então, 15 de março, nós decidimos uma tarifa, ela começa a ser aplicada nos ciclos de leitura a partir do dia 15 de março, pro rata, em abril isso já está totalmente na tarifa, e o consumidor já não tem o que fazer, já consumiu alto, já não teve sinal tarifário, para tomar nenhuma medida, e acontece aquilo que está na curva vermelha. Esse ano é agravado porque nós tivemos uma redução de tarifa. No mês de fevereiro, essa tarifa reduziu 18%, e a gente teria um aumento conjugado com esse aumento de consumo, que na conta de luz do consumidor ele ia perceber como até maior do que essa redução que houve lá em fevereiro. A nossa proposta visava que esse reajuste se ocorresse em junho, justamente num período de menor consumo, no consumo de luz. Quando ele recebesse a conta de luz, ele ia receber ainda uma conta de luz inferior à que ele já pagava em março, já sabendo que no próximo verão, quando ele subisse o consumo, ele teria um aumento de conta de luz, mas preventivamente podia tomar medidas para manter sua conta de luz mais estável. Não entendo a posição do Conselho de Consumidores, que é contra isso. Acho que nós tomamos, como diz ali, entre aspas, usou até um termo de meio modo de ver grosseiro, que a gente estaria mascarando. A gente estaria permitindo ao consumidor que, durante o ano, ele tivesse uma conta de luz menor do que ele já pagou e que ele já saberia quanto iria a conta de luz dele no próximo verão no período de consumo. Se isso não é um benefício para o consumidor, então eu não entendo essa posição do Conselho de Consumidores. Acho lamentável a posição do Conselho de Consumidores, inclusive colocando de forma grosseira na sua manifestação. Pode passar. Bom, o caso do Cuj Dalai tinha motivo de uma audiência pública, a 108, que foi encerrada em fevereiro, que nós já tínhamos feito uma manifestação, e só para vocês terem uma ideia da distorção da metodologia que se aplica ao cálculo da tarifa de uso e distribuição entre distribuidoras hoje, está levando a esse resultado. A ampla paga de rede básica hoje, 61 milhões de reais. O consumidor da ampla paga por todo o uso da rede básica, que é responsável por 77% do suprimento do mercado da ampla. E paga 117 milhões de reais pelo suprimento, o uso das redes de distribuição da light, que são responsáveis pelo 23% do suprimento. A gente vem levantando isso aqui já há alguns anos, isso já estava distorcido, a metodologia já levava a essa distorção, um claro transferência de recursos do consumidor da ampla para o consumidor da light, e essa audiência pública veio tratar desse tema. Nossa proposta lá é que seja o que o consumidor das distribuidoras paguem pelo uso do ativo que está à disposição. Se isso for feito, concluída essa audiência pública, com a sugestão que fizemos lá, esses 117 milhões passam a 30 milhões de pagamento, com impacto positivo ao consumidor da ampla, e a forma de se fazer isso, tem várias formas, de tal forma não impactar a distribuidora da light, não é a nossa intenção que impacte a distribuidora da light, a light simplesmente que seja distribuído com o custo aos consumidores da maneira mais adequada e equilibrada possível. Pode passar. Bom, o déficit involuntário, que a gente levantou aí, essa posição voluntária, antes de todo esse processo, o ano passado, a ampla tinha contratado a energia, de tal forma que ela estava com uma sobra de 9% em relação ao seu mercado. Depois do cancelamento de autorgas, de autorização de termoelétricas, foram feitas pela ANEL, porque essas obras não foram feitas, foram canceladas. Depois de datas postergadas dessas termas, e da exposição de cotas, e obtenção de algumas liminares, porque aqui temos um caso muito especial, nós temos contratos que estão vigentes, que inclusive não vão poder ser declarados no NEN1 de A-0, porque esses contratos estão vigentes, e estão sendo suportados por liminares, que garantem o não pagamento dessas termoelétricas na CCE, do respectivo respaldo lá ao PLD. Se custa, foi passado ao comprador por uma resolução da ANEL, que representa aqueles R$ 70 milhões. Então nós saímos de uma posição que estávamos completamente contratados, inclusive com sobra de contratos, e passamos para um déficit de contratos de 13%. O decreto, ele veio resolver o problema daquela exposição de cotas, aqueles R$ 73 milhões. Os demais estão sem solução, estão onerando o caixa da distribuidora, e certamente influenciando até na sua capacidade de investimento, dado o porte dessas contas. Pode passar. Bom, o caso das liminares, eu já falei, nós inclusive entendemos que a forma como está sendo colocado que esses contratos são sendo considerados dentro da exposição em voluntários das contas de sub-subcontratação não adequadas, deveriam estar na CVA com custo de PLD, porque na verdade é um contrato vigente que está tendo um custo mais caro para o comprador por uma questão regulatória e uma questão judicial. Pode passar. Bom, então, o nosso objetivo foi só uma proposta de mudança de data que atendesse a possibilidade de se articular medidas no setor elétrico que poderiam vir no sentido, algumas medidas da ANEL, outras de governo, que viriam no sentido de minimizar o impacto do reajuste do consumo da AMPA. Infelizmente, com a posição do Conselho de Consumidores e a nota técnica da SRE, entendo a dificuldade da gente manter esse processo e entendo a necessidade também da definição do reajuste da AMPA imediatamente porque ela está submetida a fortes perdas de caixa com problemas até de cumprir seus compromissos. Era isso que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado. Procuradoria. Os aspectos jurídicos concernente a essa decisão já foram levantados por ocasião da abertura da audiência pública. A ANEL tem competência para fazer essa alteração de data de aniversário a pedido do agente, como aconteceu, mas na esteira de outras manifestações da Procuradoria em casos semelhantes, entendemos que o parâmetro de decisão da diretoria é atender também o interesse público, e o interesse do consumidor, essa vantajosidade precisa também ficar demonstrada. Então, considerando esses aspectos, a decisão insere-se, então, no campo da discricionalidade técnica da diretoria e ela está em condições de ser deliberada. A audiência pública em questão foi aberta com base na competência da ANEL de gerir os contratos de concessão e homologar, reajuste e proceder à revisão das tarifas. Após a instrução complementar, continua inalterada a posição da SRE e seu entendimento de que o nível de consumo em determinado mês não deve ser preponderante na decisão de alteração da data contratual. Segundo esse conceito geral, com o qual concordo, ao longo dos anos, a aplicação das regras tarifárias sobre o mercado realizado pode apresentar efeitos diversos nas tarifas, positivos ou negativos, o que não deve ser corrigido simplesmente pela alteração da base dos cálculos tarifários. Sobre o cálculo da TUSD discutido na AP, existe atualmente uma audiência pública em andamento que trata desse tema, entre outros assuntos. Isso significa dizer que a eventual alteração da metodologia alcançará todas as concessionárias no processo tarifário subsequente à aprovação do método, sem que haja necessidade de se estabelecer componente financeiro. Nesse ponto, a alteração da TUSD será realizada no âmbito do processo da supridora Light, cujo aniversário é novembro de 2013. Portanto, seus efeitos somente serão percebidos em 2014. No momento da revisão tarifária da Ampla, mesmo que haja alterações na metodologia vigente até junho de 2013, elas não serão percebidas no reajuste deste ano, quer seja ele realizado com a data base de março ou de junho. Observa-se que a Ampla pretende incorporar também os efeitos do adiamento do reajuste de 2013. Embora não haja alteração na base econômica, a proposta tem resultado neutro para o concessionário e consumidores, ou seja, como se os próximos reajustes e revisões de tarifária não sofressem alteração em sua data base. Ao se retirar esse componente financeiro no processo tarifário subsequente ao da revisão, o consumidor perceberá um efeito positivo das tarifas que, segundo a manifestação do Conselho, não é desejado pelos consumidores. Quanto aos encargos, conforme prevê o texto legal, a ANEL homologará nos processos tarifários realizados nos 12 meses subsequentes à data de 8 de março de 2013, os montantes anuais de recursos da CDE a serem repassados pela Eletrobras para cobrir todo ou parcialmente o resultado positivo da CVA, decorrente dos custos de aquisição de energia elétrica e das despesas de que trata o inciso 2 do CAPT. Por esta razão, a SRE alerta que não é possível antecipar os efeitos do aporte da CDE, já que não foi homologado qualquer processo tarifário para a concessionária até o presente momento. Se o reajuste for transferido para junho de 2013, o cálculo da CVA incluirá, além das faturas pagas e já fiscalizadas até dezembro de 2012, também aquelas relativas ao pagamento realizados até mais de 2013. Além disso, ressalte-se que a cobertura dos custos de compra de energia conforme o preiteia ampla não está previsto no mencionado decreto e sua eventual consideração carece de alteração legislativa. Por essas razões, além da manifestação desfavorável do Conselho de Consumidor, entendo que justifica a negativa do pleito da ampla. Na verdade, aqui dois comentários adicionais. Eu, particularmente, entendo que o pleito da ampla, no sentido de deslocar a data de março para junho, eu acho até que conceitualmente ela é interessante pelas razões postas aqui no relatório e na própria sustentação oral. Talvez ela não seja oportuna, se é feita agora, ainda que para o reajuste pareça ser positivo para o consumidor, mas como desloca, por via de consequência, a data da revisão e a data da revisão sendo deslocada, sugere também aí um prejuízo em tese ou um não benefício do consumidor, aí a área até fez uma análise que haveria uma necessidade de fazer todo um cálculo da diferença desse deslocamento, tanto do reajuste como da revisão, para computar isso como financeiro e fazer um balanço disso para ver como repercute na tarifa. Então, na verdade, é uma alteração que não é plena. É uma alteração que você acaba fazendo, mas calcula todo o financeiro. E eu, particularmente, mais por essa razão, até vou complementar aqui o meu voto, incluindo isso que eu estou comentando aqui, eu entendo que por essa razão que não é oportuno fazer agora, na linha que o Conselho coloca. É conveniente, sob o ponto de vista do IRT, porque deslocando para frente pode mitigar parte desse efeito, mas sobre a visão, com relação à revisão tarifária do ano, que vem sugere que esse deslocamento pode trazer algum tipo de impacto negativo para o consumidor. Então, a minha sugestão é que isso volte a ser discutido, quem sabe, depois da revisão tarifária, fora do horizonte da revisão, porque aí eu acho que fica mais apropriada a discussão. Mas reforço que a iniciativa da Ampla, eu entendo que é pertinente, mas pelas razões aqui postas, no momento, talvez não fosse apropriada a mesma mudança. É isso que eu estou sugerindo. Então, passo ao dispositivo. Com base no exposto do que consta do processo, voto por conhecer e negar o movimento ao pedido da Ampla Energia e Serviços S.A. de alteração da sua data de aniversário tarifário contratual. Em discussão. Senhoras e senhores diretores, fazer um comentário, que o Zé Alves colocou ali da sustentação, a questão da AP-108, que entre outros pontos trata da tarifa turgia entre distribuidoras, aquele valor que a Ampla paga para a Light, de 117 milhões. Esse processo está sob minha relatoria, a gente já está ultimando a instrução dele. E, de fato, uma das grandes inovações desse processo é mudar o conceito do estabelecimento dessa TUS, onde está aderente ao que o Zé Alves colocou. O que está se privilegiando agora é que se valorem os ativos que estão à disposição da distribuidora suprida. Ou seja, a distribuidora suprida não tem que remunerar todos os ativos da distribuidora supridora, mas estão somente os ativos da distribuidora supridora que estão envolvidos no suprimento a ela. E isso, de fato, vai causar uma redução significativa nesse montante que o consumidor vai se beneficiar nos próximos processos tarifários. Outro registro que eu gostaria de fazer é do ponto de vista procedimental. Elogio até a condução do processo pela relatoria, mas acho que a Secretaria-Geral tem que observar a distribuição de processos. Quando esse processo foi distribuído, o processo tarifário da Ampla já tinha relator e o adequado era que esse processo fosse tratado dentro do processo de ajuste tarifário da Ampla. e não pelo sorteio de um novo relator. Acho que isso não prejudicou a instrução do processo, mas é um procedimento que deve ser verificado e que daqui para que não ocorra isso de novo no futuro. Quando for detectado, pode ser solicitada a redistribuição também dos processos, doutor. André, em relação à questão da TUSD, TUSD, imagino que agora com essa alteração que está sobre o seu relatoria, a gente converja para a convergência tarifária que a gente buscou naquele caso RIMA, depois Votorantim e acabou aprovando uma resolução normativa nesse sentido. Aqui está bem gritante o descompasso, o uso da distribuição é muito maior, mas por sua vez o montante comparado ao uso da transmissão, o valor que se paga é absolutamente desproporcional. Agora, em relação a essa questão da Secretaria-Geral, André, eu penso que a Secretaria-Geral possui da forma correta, porque a mudança na data de aniversário ela fica, ela não é pontual para o reajuste, ela é uma mudança na data de aniversário que, em tese, caso não haja uma segunda mudança, ela acompanha toda a vida da concessão. Então, eu jamais fui consultado a respeito disso, mas eu penso que a Secretaria-Geral ajuda da forma correta, óbvio que a gente pode discutir, chegar a uma outra conclusão, mas por essa circunstância de ser algo que tende a ser permanente e não pontual, não localizado naquele ano, eu acho que não houve equívoco por parte da Secretaria-Geral e, por coincidência, não causou prejuízo na instrução do processo de reajuste. Não, de fato não causou, mas eu insisto que trouxe, não acho o procedimento adequado, cito o exemplo aqui do recurso da CEMIG, da base de remuneração, é um recurso dentro de um processo que tem um relator, então ele foi automaticamente por conexão, isso foi acordado por todos nós, para o relator do processo tarifário. E aqui, acredito que deveria ser conduzido da mesma forma, portanto, compreendo suas colocações, mas faixa-se registro. Tem uma sugestão. Agora, até, em avançando esse encaminhamento do Romeu, até concordo e irei acompanhar o Romeu na votação, isso aqui sugere uma reunião extraordinária, porque o processo tarifário da Ampla, ele tem que estar publicado dia 15, que é uma segunda-feira. Então, a gente não prorrogando, não alterando a data de aniversário, a ANEL vai se pronunciar aí no decorrer da semana, temos que realizar uma reunião extraordinária para apreciar o reajuste da Ampla, o que deverá ocorrer ainda essa semana. Com relação à questão do sorteio, eu sugiro que o secretário coloque no assunto geral da reunião administrativa, que é uma coisa mais interna que a gente discute o assunto. Mais algum ponto? Em votação? voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido da Ampla, Energia e Serviços S.A., de alteração da sua data de aniversário tarifário contratual. Próximo item. Tchau, tchau. Tchau.